Ainda posso te sentir aqui Na verdade tudo me traz você Se perguntar por que eu não desisti Eu não achei motivos pra esquecer Nosso jardim não deu pra colorir As rosas não se abriram no clube A chuva não passou mais por aqui E o sol se esconde a cada amanhecer Faz tanto frio Mas eu vou fazer o que o destino não fez por nós dois Vou te encontrar e a gente vai plantar O nosso amor vai florescer nas quatro instações Eu vou lutar sem medo de amar Eu vou pedir pra um anjo te tocar Eu vou te dar razões pra acreditar Que é pra toda vida o nosso jardim amor vem cultivar Eu vou lutar sem medo de amar Eu vou pedir pra um anjo te tocar Eu vou te dar razões pra acreditar Que é pra toda vida o nosso jardim amor vem cultivar Que é pra toda vida o nosso jardim amor vem cultivar Eu vou lutar sem medo de amar E o nosso amor vai florescer nas quatro instações Eu vou lutar sem medo de amar Eu vou pedir pra um anjo te tocar Eu vou te dar razões pra acreditar Que é pra toda vida o nosso jardim amor vem cultivar Que é pra toda vida o nosso jardim amor vem cultivar Que é pra toda vida o nosso jardim amor vem cultivar